Olá, chicos e chicas, bem-vindos. Professora Leda Jane aqui para vocês em mais uma análise de questões para o Enem. Análise de texto literário em prosa é o nosso tema do momento que nós estamos analisando. E eu trouxe para vocês aqui uma questão que tem aqui mais uma imagem, onde ela diz o seguinte. Unete a nuestro esfuerzo, conoce nuestros nuevos productos reciclados y cuida el medio ambiente. Enchemos la mano al planeta. Quando ele coloca essa frase bem aqui, você observa na imagem, né, as duas mãos aqui, com o planeta no meio. Vamos analisar tudo. É cartas gráficas em constante busqueda de alternativas para cuidar el medio ambiente. Crees que la industria gráfica puede hacer algo por cuidar de la naturaleza? O que a questão me pede? Considerando-se os elementos verbais e não verbais, novamente uma questão onde pede para analisar, né, os termos escritos, os verbais e os não verbais, as imagens, né. Do anúncio publicitário, a expressão enchemoles la mano convoca o leitor para consumir produtos reciclados no dia a dia, atuar em conjunto na preservação do planeta, trabalhar na empresa responsável pela propaganda, divulgar alternativas de combate ao desperdício de papel ou colaborar com indústrias gráficas preocupadas com o meio ambiente. Bem, gente, essa aqui é uma questão que vocês não vão perder muito tempo para resolver, tá, se vier uma questão desse tipo na prova. Por quê? Ela está bem fácil, bem explícita, bem sucinta. Então, a alternativa correta é atuar em conjunto para a preservação do planeta. Olha só, é, bem aqui quando ele coloca enchemos la mano, eu, voltando lá na imagem, eu tenho bem aqui a representação. Então, quando ele fala de encher la mano, juntar as mãos, né, é, encher com gosto, né, e ele coloca uma imagem assim, eu estou com duas mãos. Então, é um dando a mão para o outro para que se possa preservar o meio ambiente. Então, saibam analisar as imagens com calma, né, tirando as várias possibilidades, interpretações que ela traz, para daí você não errar. E essa questão aqui está muito facinha, né, atuar em conjunto na preservação do planeta, que é uma coisa que todos nós devemos fazer todo dia, né, cada um fazendo a sua parte. tem aquela história de, ah, ah, só, ah, eu não vou botar o meu papel dentro. Só eu botando não vai acabar com o lixo do planeta, mas você contribui, né, para piorar a situação. Se um papelzinho de bombom você colocar na rua, vai encher, vai entupir o bueiro. E se todo mundo pensar como você, como é que vai ser o nosso planeta? Pense nisso e vamos para a próxima questão, tá certo? Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.